É o canal da Maria Eduarda, nós vamos abrir mais um lindo presente, isso, vamos abrir? É um cachorro? Meu Deus do céu, é um cachorrinho, e é da Play-Doh, da Marcinha, o Peter também é um cachorrinho, ele vai comer toda a Marcinha, será? Vai deixar, Duda? Vai deixar comer? Ele vai comer? Pode comer a Marcinha, o Peter? Não, porque a Marcinha vai para o pelinho desse cachorrinho, agora sim, agora sim, agora é uma caixa, gente, que tem esse cachorrinho bem bonitinho, da Play-Doh, da Marcinha Play-Doh, agora vamos abrir aqui, é a Marcinha Play-Doh, você gosta de veterinário? Que é coisa dos cachorros? Você vai querer ser veterinária quando crescer? Aham Nossa, são muitos acessórios, são muitos Olha o que caiu já aqui Uma Injeção Injeção Injeção, gente Olha o rolinho, ó Olha aqui, o que é isso? Olha Não sei Uau Uau Quantas massinhas Rosa, verde, marrom, azul, vermelho Um, dois, três, quatro Cinco massinhas Olha o estetoscópio da veterinária E agora, quem será que está aí? Cachorro O cachorro, gente, ele é assim de flash com óleo E a orelhinha dele mexe E eu acho que vai dar para sair aqui, ó, da orelhinha massinha Não é? Ah Gente, é igual uma maletinha Olha, que ele vai abrir aqui Que é para ele veterinário Abre E puxa Abre e puxa Vamos abrir Olha lá o cachorrinho Ele tem uma casinha É fofo Você gostou, Duda? Gostei desse cachorro Ele está doente Está doente Vamos tratar dele A gente está quase sem pelo A gente vai fazer o pelo dele crescer O esteto tem que virar assim, ó, Duda Aqui, ó Ele vira para baixo Abriu, viu? É, você vai escutar o coração do cachorrinho Isso, abre, abre bem Muito bem Agora escuta Ele está melhor Não Não está melhor, né? Cadê o pelo dele? Agora a gente tem que botar o pelo Vamos escolher massinha para botar o pelo? Vamos Eu quero rosa Primeiro dá uma injeção, ó Acho Tem que dar uma injeção Não, não Tem que tomar a injeção Qual é a cor da injeção? Da vacina Para ele ir melhorando Tem que botar uma massinha aqui para fazer a vacina A vacina vai ser verde? Tem pelo, tadinho Tem que tratar dele, né, Duda? Ele já está caindo Isso daí é o quê? Uma massinha verde Não vai ser a injeção para ele Ele vai tomar logo essa vacina para o cabelo crescer O pelo dele vai ficar bem comprido, né, Duda? Pode botar assim Só um pouquinho aqui dentro Muito bem Tá bom Agora eu coloco a tampinha da serinda E aperto para ver se vai sair um pouquinho Nele aqui Só um pouquinho, tá, cachorrinho? Isso vai ficar bem Vai ficar cheio de pelo bonito O cachorrinho está chorando Calma, cachorrinho Já está sono É Agora como é que tira daqui Para o cabelo não crescer Bota aqui, ó Aqui também tem a parte A parte que coloca a massinha, Duda Pode botar aqui uma massinha Aqui dentro Você coloca a massinha Coloca Aí depois você vai tampar com isso daí Para o pelo dele já crescer Viu? Usou? Usou a vacina verde Aí cresceu o pelo verde Não é? Não é? Vai, coloca agora isso aqui Aí dentro Para crescer E vai crescer Acho que vai ter que usar força um pouco Ali Isso Tem que colocar ele lá para baixo Olha isso Vai sair Olha o pelo, gente Já está nascendo, viu, Duda? Tontó 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 E agora pela cabeça Sai o que? Ai, esse aqui, ó A chuquinha dele Na cabeça Eu acho que tem que botar a vacina Como assim? Essa Ai, essa aí sabe o que é? Acho que tem que ser essa aqui, ó A vermelha É Porque você vai ver a mágica que vai acontecer agora O que está faltando aqui no rostinho dele? Isso aí O que você acha? É a? Lim Aqui, ó Dentro da boca tem o que? A língua A língua dele Ele vai sair, vai sair a língua Agora bota uma bolinha aqui, ó Pra você ver como é que vai ser Bolinha de massinha vermelha A bolinha de massinha vermelha Em cima aqui da cabeça dele também tem uma entradinha E agora você vem com a chuquinha do cabelinho dele, ó Coloca pra ver o que vai acontecer Olha isso, gente Olha essa mágica desse dedinho Coloca aqui, ó Tem que botar mais um pouco de massinha Bota aqui mais uma bolinha Bota mais uma bolinha Isso Vou botar mais um pouquinho Aqui Agora aqui Vamos ver se a saliva sai Ai, que bovinha Tá tudo lindo pra mim Olha lá, Duda Seu cachorro tá ficando perfeito Me deu limpoinha, olha Só falta o cabelinho Isso Com outra cor Com outra cor Qual a cor agora que você escolhe? Qual é a cor que você escolhe? A rosa? Tá, então pega A orelha tem que botar aqui E apertar só, né? Não é isso? É Coloca a massinha aqui por aqui E aperta aqui Que a orelhinha vai sair um monte de pelinha Bonito Eu acho que eu tenho força Eu acho que você tem Eu acho que eu tenho Eu acho que eu tenho força Eu acho que eu tenho força Dentro da orelha aqui Aqui dentro, ó Bota aqui Isso Agora já pode baixar Vou fazer um pouco mais de força Eu tenho força Olha Agora temos uma orelhinha Com pelos rosa Viu só? Olha, fofo Já tô fazendo carinho nele E do outro lado? Vai ser da mesma cor Ou já vai ser de outra cor? De outra Outra cor, gente Vai ser colorido Esse cachorro Essa cor aí Tá boa Eu vou cuidar do meu pet Vai cuidar do seu pet, né? Ele já tá ficando bom Ele tomou uma bacina Que fez crescer o pelo dele O pelo dele já está aqui Rosa Verde E linguinha vermelha Mas tá ficando todo bom ele É uma linguinha igual da Duda Viu? Com a linguinha pra fora Agora eu pego a bolinha aqui Igual da minha bolinha, olha Todo mundo tem a língua Rosinha, vermelha, né? Todo mundo dando língua Igual o cachorrinho Viu? Todo mundo dando língua agora Igual o cachorrinho Da língua Igual o cachorrinho, Duda Da língua Cadê a língua da Duda? Olha lá ele Agora você vai pegar esse aqui E vai colocar onde? Vai colocar onde? Desse lado, né? Desse, vira Ai, caiu Vai modelando essa bacinha Pra sair agora o pelinho da outra orelhinha Agora vamos apertar? Vamos ver com toda a força Acho que é de uma força Olha Olha Vamos virar assim Vamos ver como é que ele tá Olha que fofinho Essa orelhinha E agora ele solta mais por onde? Ele tá quase perfeito Muita vacina boa Que ele tomou, gente Ele tomou Uma injeção É Pode ser E agora? Ah, os laços Olha, os lacinhos Tem molde pra lacinho Pra fazer o lacinho Pra colocar aqui Na orelhinha dele Isso daqui, olha Tinha o termômetro também Se ele lamber o termômetro Vai dar a temperatura dele Já está sem febre Já está sem febre Já está sem febre E o sol? Ele já tá com febre mais não, né? É Então ele já tá bom Tá curado Viva E o cachorrinho está pronto Pra passear Na sua casinha Acho que ele vai gostar Vai Vai, amor Esse pato aqui também é bem Quero o cabelinho dele Pra fazer a linguinha, né? Tchau E agora ele está pronto pra passear Você ficou bonzinho, né, cachorrinho? A Duda é uma ótima veterinária Cuidou bem do cachorrinho Olha que fofo Ele está animado E o Peter quer conhecer ele Uau Tchau, tchau Tchau, Duda Tchau Tchau, tchau Tchau